Apenas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mas isso realmente não se pode negar que é uma beleza esse ritual. Você não acha, Thomas? É verdade. ... 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 Um detalhe sem a menor importância. Se o cliente quer outra garrafa de vinho, outra garrafa de vinho que ele com certeza terá. Eu vou mandar buscar. Escuta, Legrão. Eu acho perfeito que venha outra garrafa. Mas eu prefiro que ele mesmo vá buscá-la. Tá com? Desculpem, mas eu continuo achando que essa garrafa não deva ser trocada. Se ele é muito arrogante, o que você pensa que é? Aprendeu umas palavrinhas em francês? Uns trejeitos educados e acha que é alguém? Você só é um criado, rapaz. Vai passar o resto da vida abrindo garrafas de vinho pra pessoas como nós. Pai, agora você foi longe demais, tá? Eu não admito que você... Não admite, meu filho. Eu acredito que eu posso reverter a situação, né? É só mandar buscar uma garrafa de vinho. Desculpa, mas a questão não é o vinho. O meu pai tá sendo muito grosseiro. E eu não vou permitir que ele humilhe esse rapaz. Logo ele que foi isso. Ela me poupa dos discursos dos oprimidos e dos fracos. Olha a situação. Eu não acredito que você vai defender esse sujeito arrogante. Nem eu preciso que me defenda, senhor. Espera aí, não se trata disso. Se acalma, Duda. Eu tô calma. Só que esse rapaz merece toda a minha consideração. Desculpa, qual o seu sobrenome? Ferreira da Silva. Viriato Ferreira da Silva. É o rapaz que me salvou dos sequestradores ontem à noite. Vocês me dão licença. O assunto agora é de família. Senta, Maria Eduarda. Senta. Vai, amor. Vai. Você perdeu o controle? Perdeu? Isso não pode acontecer. O cara me provocou. Eu expondi a altura. Mas então entrasse na cozinha e quebrasse meia dúzia de pratos. Agora explodir com o cliente e deixar claro que ele não entende nada de vinhos? Viriato, mas tem um deputado que você tá naquela mesa e o cara é o pai da noiva dele. São pessoas influentes pra me detonar meu restaurante. Assumo a minha responsabilidade. Errei. Mas não me arrependo. Meu filho, bom dia. Bom dia. Esqueça tudo o que tem que fazer hoje e fique com seus filhos. Não, mãe, eu preciso dar um pulo no comitê. A sua campanha política pode esperar. Hoje fique com seus filhos. É de você que eles estão precisando. Claro. Claro, eu vou ficar com eles. E outra coisa, mantenha a sua assessora parlamentar bem longe deles. Não se preocupe, minha mãe, dona Viviane, tá muito ocupada lá no comitê. Pelo menos por enquanto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Bom, eu resolvi tirar o dia de folga pra ficar com vocês. Bom, pelo que você tá me falando, essa tua ida ao jornal foi uma verdadeira sessão nostalgia, né? É, mas o filme foi de terror, porque aquilo lá tá uma decadência de dar pena, rapaz. E um jornal tão poderoso, né, disse senhor? Um verdadeiro império. Mas ter a espinha quebrada assim de repente é uma história muito triste, né? Como seria bom se o diário voltasse às bancas, viu? Sabe, o Rui tá precisando de um jornal assim, um jornal que mostre novidade aos leitores, né? Você sabe quem ficou com o título do jornal? Eu só sei que trocou de dono várias vezes. E até a ditadura cair de podre, você sabe, isso tinha um objetivo muito claro. Impediu o diário de notícias de voltar às bancas. Exatamente. Mas, com relação à sua viagem no tempo, você disse que passou pelo departamento fotográfico do jornal. O que você foi procurar lá? Uma foto. Eu esperava que algum fotógrafo do diário de notícias tivesse feito essa foto no dia 13 de dezembro de 1968. É, eu era um deles. É, eu sei, mas infelizmente essa foto não aconteceu. E o que que tinha nessa foto? Uma mulher grávida, vestida de enfermeira e com... Um bebê nos braços. O que que você falou? Um bebê nos braços. Mas eu não falei nada sobre isso. Como é que você sabe disso? Essa foto existe sim, disse eu. Uma mulher grávida, vestida de enfermeira, com um bebê nos braços, saindo de uma nuvem de fumaça. E como você mesmo disse, essa foto foi feita no dia 13 de dezembro de 1968. Fui eu que fiz essa foto. Você tem certeza que fez essa foto, Rodolfo? Você não tá brincando comigo? Eu tô falando sério, rapaz. Então repete essa tua história pra mim, repete. Uma mulher grávida, vestida de enfermeira, com um bebê nos braços, saindo de uma nuvem de fumaça no dia 13 de dezembro de 1968. Eu tenho essa foto, eu posso provar. Mas eu estive no departamento fotográfico do Diário de Notícias, eu vi todas as fotos batidas pelos fotógrafos naquele dia, no centro do Rio, inclusive as suas. E essa foto não estava lá. Sim, mas é claro que não estava. Mas então... Porque naquele dia, durante o trabalho, eu gastei cinco rolos de fio. Eu sei, eu vi as cópias de todos eles ontem à noite, eu fui horas e horas. Eu tenho que ter paciência. Posso falar? Tá, fala, fala, fala. Eu gastei cinco rolos de fio e mais um que ficou na máquina que eu não cheguei a terminar. No final do dia, eu passei no Diário de Notícias e deixei todo o material lá na expectativa de que alguma foto pudesse ser usada no dia seguinte. Tudo bem, saí pra rua de novo, continuei fotografando normalmente com o material ainda na máquina, inacabado. Voltei. Só que quando eu voltei, a polícia estava lá. O jornal tinha sido fechado. Aí, cara, sem saber o que fazer, eu resolvi ir pra casa e revelar eu mesmo aquele material. O que é que eu fiz? Copiei as fotos. E no dia seguinte, com o desenrolar dos acontecimentos, meu amigo, eu vi que estava diante de um material histórico. E resolvi guardá-lo comigo. E essas fotos estão comigo até hoje. E uma delas reproduz, com a maior exatidão possível, essa personagem que você acabou de descrever. Ah, eu não acredito. Se for mesmo a mulher que eu estou procurando, é coincidência demais. Mas eu estou ficando cada vez mais curioso, cara, afinal, do que se trata? Eu vou te contar tudo depois. Dá pra você bem prestar essa foto? Claro, é. Te dou uma cópia de presente. Se for aquela que eu estou procurando, eu vou precisar de várias fotos. Quantas você quiser, é só passando em casa. Agora mesmo, meu camarada. Eu vou trocar de roupa, a gente vai em seguida, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Mas tem um uísque aí, não tem? Tem, pode servir à vontade aí. Tá bom, aleluia. Um minutinho só, então tá bom. Tá bom. Ah, vai que maranha. Pronto. Uma mulher grávida, vestida de enfermeira, saindo de uma nuvem de fumaça no centro do Rio, no dia 13 de dezembro de 1968. Tá aí, Lise. Será que dá mesmo pra fazer outras cópias? Claro, não seria possível se eu tivesse guardado de negativo, porque estaria tudo estragado, né? Mas como eu digitalizei todo o meu trabalho, basta acionar essa engenhoca aqui, ó. Então trata de fazer isso, eu quero cópias dessa foto, Rufo, muitas cópias. Enquanto isso, eu vou mostrá-la a uma pessoa. Sim, mas peraí, peraí. Você não vai me dizer que mistério é esse? Mais tarde, eu passo. Já falei. Não dá pra esquecer o rosto daquela mulher. Ela parecia um anjo. Mas era o diabo em pessoa. Pois então, olha esse retrato. De onde é que saiu isso, mãe? Foi que ia ser o que achou. Tava na mão de um fotógrafo amigo dele. Ele trabalhava no diário de notícias, fez essa foto no dia em que a Lindalva sumiu. É ela, mãe. É a Lindalva. É ela, mãe. Eu lembro exatamente a roupinha que ela tava usando. Esse coerinho. Todo cheio de florzinha, não é? Exatamente, mãe. E essa mulher? Essa mulher é a Lourdes, a tal de Lourdes, aquela que roubou a minha irmã. Eu sei. Quer dizer que toda essa história que você me contou... É isso mesmo. Eu tô apaixonada por você desde a primeira vez que eu te vi. No dia do meu casamento com o meu André. Você tava em São Paulo fazendo um curso de vinhos. E chegou na hora da festa, hein? Ai, quando eu te olhei, eu... Ai, eu tive a certeza que eu tinha feito a maior burrice da minha vida. Eu tinha me casado com o irmão errado. Você é minha cunhada. Você não tem o direito de falar assim. Ai, quando a gente tá juntando, eu consigo tirar os olhos de você. Eu passo o dia inteiro pensando em você. Eu fico à noite... ...sonhando que eu tô nos seus pedaços. Ai, eu daria a minha vida se... Chega, Nalva. Não fala nada. Você nunca mais repete uma loucura dessas. Tá bom? Eu não ia falar nada. Mas você insistiu. Porque eu não tinha a menor ideia que ia ouvir isso. E agora? E agora que você já sabe? Como é que a gente fica? A gente? Isso mesmo. Não se faça de som. Você pode até não ter percebido o meu interesse. Mas e agora? E agora? Vai me dizer que você vai ficar indiferente. Vai? Você perdeu completamente o juízo. Tá com medo? Tá com medo do que pode sentir se me tocar? Se me sentir assim, eu vou te juntar. Para com isso, Nalva. Você é uma mulher casada. E com o meu irmão. Eu sou seu cunhado. Você é um homem. Eu sou a mulher que te ama. Para com isso. Pelo amor de Deus. Para com essa loucura. Fala desse jeito comigo. Mas é isso que você merece ouvir. Você tem que tirar essas ideias malucas da tua cabeça. Pois já não basta a história do Venâncio com a Leila. Você quer provocar mais um drama na nossa família. Mas eu entendi tão bem, Leila. Tão bem, Vila. Mas não espere que me comporte igual ao Venâncio. Me esquece. E trate de ficar em paz com o Leandro. Porque ele é teu marido. É o homem que te ama. E é o homem que te deseja. Como é que pode? Você achar que eu ia fazer um troço desse com o meu próprio irmão? Olha para mim, Nalva. Olha! Para mim. Faz de conta que eu não ouvi nada. E eu vou esquecer tudo que você falou para mim. Cunhado, cunhado. Onde é que tu vai desse jeito? Eu não posso falar, Nalva. Para, Miguel. Espera aí. Só me conta o que houve. Não vai dizer que aconteceu outra parada sinistra. Aí, Viriato. O que está rolando, Nalva? A Nalva passou de um jeito. Não está rolando nada, Nalva. Eu tive uma conversa muito séria com a Nalva. Sobre o quê? Você esquece que você viu. Ah, não. Não, não vai me dizer que tu tentou agarrar a cunhadinha. Você perdeu o juízo, rapaz. Fica maluco. Isso é coisa que se diga. Nem de brincadeira. Como é que eu vou descobrir? Não sei, brother. Sei lá. Mas aí, cai entre nós, cara. Essa cunhadinha. Essa cunhadinha rock'n'roll, velho. Olha o respeito, rapaz. Se o Leandro escuta uma coisa dessa, você guarda esses comentários para você. Cara, estou brincando, brother. Pois não repita isso nem de brincadeira. Já não basta a confusão que está na nossa família. Tá bom, Viriato. Tá bom. Não está mais aqui quem falou. Fala, chega de ser o caçulinha da mamãe. Está na hora de você crescer e criar juízo. E para de pensar só em mulher e toma um rumo na tua vida. E para de pensar só em mulher e toma um rumo na tua vida. Amém. 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 O que que você está fazendo aí? Entre, Clementina. Martirizando de novo, né? Não. Eu só entrei aqui pra botar um retrato. Um retrato de minha filha junto com as outras lembranças. Você nunca me disse que tinha um retrato. É ela, Clementina. O bebê desse retrato é a minha lindalva. Então, essa é a lindalva? É. E essa outra é a cachorra que roubou a menina? Isso mesmo. É isso mesmo. É claro, é claro que hoje elas estão bem diferentes. Mas Dirceu vai descobrir um jeito de saber como é que está a cara da safada hoje. Mas como é que ele vai fazer isso? É no computador. É só envelhecer o focinho dela. Se a gente chegar na lada de criança, a gente vai poder descobrir lindalva. E aí sim, você vai entender porque que eu fiz tanta questão de manter esse quarto todo arrumado. É pro caso dela voltar. Desculpe tu, Carmo. Mas mesmo assim, eu não consigo entender. Tá certo que você guardasse umas poucas coisas que pertenceram a ela. Mas dentro de uma caixa, em cima de um armário. Mas manter um quarto como se fosse um altar? Ora, isso é querer mexer na ferida, hein? O que você não consegue entender é que lindalva não morreu. Pra mim é como se ela tivesse saído de viagem. E tivesse pra voltar a qualquer momento. E quando ela voltar, eu não quero que ela se sinta uma intrusa. Por isso que eu faço questão que ela saiba que sempre teve um lugar aqui nessa casa. Nessa casa e em meu coração. Por favor, mande Cícera fazer uma bela faxina nesse quarto. Tirar o pó dos móveis, varrer, esfregar, abrir as janelas pra entrar um ar puro. Deixar tudo brilhando. Em breve, esse quarto vai ser ocupado. Cuidado pra não se machucar de novo. Dessa vez vai dar certo. Meu coração de mãe não se engana. Já se enganou tantas vezes. Deixe-me aperrear, mulher. Volte pro seu serviço, volte. Me deixa aqui com as minhas lembranças. Tá resolvido, minha linda. A gente segue pro Rio de Janeiro e depois vai tentar achar teu pai em São Paulo. Tudo vai dar certo, Luís. Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Quero quinesensões. Um dia, eu vou trocar essa foto por uma outra, na qual vou estar junto com você. Desculpa, eu esqueci que você é a noiva de deputado, né? Não, não é isso. Eu não sou noiva nem namorada deles, só que... É, só que agora mudou tudo. Você descobriu que por trás daquele smoking caro, existe apenas um metro. Isso que besteira. Você acha que eu julgo as pessoas pela roupa que elas vestem? Não, eu sei que não. É pelo que elas fazem. Porque um metro é apenas um metro. Tá lá no restaurante pra te servir e servir aos outros, mais nada. Não é possível. Eu não acredito que você tá falando isso. Não, eu não acredito. Depois de tudo que aconteceu, tudo que eu te falei, você acha que eu ligo pra esse tipo de coisa. Não, não. Você não liga pra esse tipo de coisas. Você não se mistura com esse tipo de gente. Eu não acho que esse teu jeito de falar já demonstra um certo preconceito? Olha aqui, deixa eu te dizer... Olha, de qualquer modo, eu não tô nem um pouco preocupado com o que você acha ou deixa de achar. Eu só pedi o seu telefone de volta pra você não ficar com a impressão de que eu sou apenas um trabalhador grosseiro e mal educado. Mas já que você não liga pra essas coisas, eu tenho mais do que fazer na minha vida. Olha aqui, escuta aqui, senhor. Escuta aqui, senhor. Escuta aqui, senhor estúpido. Ai, idiota! Vai se danar, viu? Calma, calma, calma. Tem certeza que você quer dirigir desse jeito? Eu te dou uma carona. Onde é que você tá indo? Onde você quiser, Adel. Tá, eu aceito a oferta. Eu acho que nesse momento é o mais sensato a se fazer. Completa pra mim. Sim, senhor. Depois ela vai me dizer que não tem nada com ele. Falou comigo, chefia? Falei que é um idiota que tem menos de mim. Foi pedir desculpas à moça? Fui. Fui. Fui atrás dela pedir desculpas e banquei o idiota. Mas já me arrependi de ter feito isso. Você devia ter ido pedir desculpas pro pai dela. O que é isso, Edgar? Tudo que eu tinha pra falar pra aquele pousudo, eu falei. Reconheci que tinha encaminhado mal a questão. Agora, quanto a pedir desculpas, ele sinto muito. Isso aí já é demais, né? Sabe o que eu acho, Viriato? E agora eu tô o patrão quem fala? Que você exige demais dos seus clientes. Como é que é? Você é um cara fino, educado. Muito bom profissional, super profissional. Mas exige dos clientes que eles sejam tão educados. Ou melhor, que eles estejam à sua altura. Você tá querendo dizer que eu sou o esnobe? Que eu sou o metido à besta? Bom, eu não iria assim tão longe. Olha, tudo que eu peço é que me tratem. E a minha equipe com educação. Só isso. Foi isso que eu disse. Você exige dos seus clientes que eles sejam tão educados quanto você. Só que alguns não são. Não, eu sei que não. O pai dessa moça é o maior exemplo disso. O cara é o maior grosso, pô. Sei. E você não aguentou isso e bateu de frente. Tá, tá. Edgar, foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas sabe que isso sempre vai acontecer. Porque vão aparecer outros. Outros e outros clientes. Alguns bem-nascidos, outros não. Alguns mais arrogantes, outros mais pretenciosos. Ser simpático, ser educado, não é condição pra ser meu cliente. É lucro. Ah, eu sei que lidar com o público é assim mesmo, né? A gente não escolhe. E vai escolher cada vez menos. Criato, o restaurante tá ficando badalado. Graças a Deus e ao nosso bom trabalho. Edgar, eu não tô aqui pra atrapalhar os seus negócios, tá bom? O que aconteceu não vai se repetir. Mas nem pode. Nem pode. O que aconteceu ontem não dá pra repetir a dose. Não, não. Você tá certo. Agora eu discordo é desse teu papo aí que eu exijo demais dos meus clientes, que eles não estão à minha altura. Tá, tá. Então tá. Não me responde. Sinceramente. Você acha que o Moura... ou o Pérez, ou qualquer outro que trabalha aqui, que enfrentaria um cliente como o seu Leonardo? Hã? Não. Não é porque não sejam mais educados, mais simpáticos ou superiores. É porque eles têm a humildade de não se achar nada disso. Ah, peraí. Agora você tá pegando pesado, Edgar. Não, eu só quero te alertar. Não, eu captei a mensagem. Pode ficar tranquilo. O que aconteceu foi um fato isolado. Eu perdi o controle, mas isso não vai se repetir. Tá bom. Então agora... Agora é teu amigo quem fala. Será que o que te tirou do sério não foi o fato da moça estar sentada, ó... à mesa com o noivo? Ah, é... Diga, isso não tem nada a ver, pô. Aham. Se você prefere, é assim. Ué, isso aqui é uma gravadora de discos, Duane? Ah, sim. Mas não se preocupa não, que eu não tô pensando em me lançar como cantora. Se estivesse, você pode estar certa que eu não ia perder um show seu. É um projeto gráfico que eu tô fazendo. Eles tão lançando uma coleção de CDs chamada A Era do Rádio. Nossa, com esse nome só podem ser... Gravações remasterizadas com os deuses da MPB. Quer dizer, os verdadeiros deuses, né? Os antigos. Não, a coleção é um show e eu tô botando a má fé no meu projeto, viu? Imagina assim, placa. Vai abrir um mercado de trabalho tanto pra mim. Nossa, então é melhor reservar uma hora na tua agenda, né? Sim, porque eu conto com você pra fazer o projeto gráfico da minha campanha a prefeito. Prefeito? É. Chega de ser deputado, Duda. Eu não me dei bem com o clima de Brasília. É, realmente o clima é meio seco, mas... Você tá pensando em se candidatar a prefeito do Rio? Não. Isso ainda não. Eu tô pensando em me lançar num desses municípios da Baixada Fluminense. Mas você mora na zona sul do Rio. Você só passa pela Baixada quando vai pra Itaipava. Você nunca parou por lá. Isso é um problema muito simples de resolver, Eduarda. É só mudar o meu domicílio eleitoral. Eu nem preciso morar lá. Eu tô fasma. Eu não sei nem o que dizer. Você entende projetos gráficos, mas não sabe nada de política, meu amor. Aliás, mudando da água pro vinho, pro vinho azedo de ontem à noite, logo cedo eu encontrei aquele rapaz, o... o Mestre. Olha, Thomas, eu não quero lembrar, falar, nem pensar nesse cara. Esse assunto tá encerrado, viu? Acabou. Obrigada pela carona. Nada. Você quer me ajudar a encontrar sua irmã? É isso. Esses anos todos eu não me perdoei por ter sido enganado por aquela vigarista. Veio a foto dela. Mexeu demais comigo, Diasseu. Eu não posso mais ficar de braços cruzados. Eu quero participar das buscas. Por mim, tudo bem. Eu acho ótimo poder contar com mais uma pessoa de confiança. Mas de que maneira você pretende me ajudar? Da maneira que for preciso. Da maneira que for preciso, eu... Você, por favor, você não se acanhe de me confiar a qualquer missão. Mesmo que seja arriscada. Eu vou fazer todo o esforço. Eu não vou medir esforços. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Mas quando você encontrar a Lindalva, eu também quero estar lá. Se eu soubesse que essa vigaristazinha estava aqui, eu nem tinha vindo. Jová, você está sendo muito turrão, meu. Eu estou, sim. Eu estou. Eu tive um dia péssimo. Chega de papo. Eu me vou-me embora. É agora. É já. Isso aqui, não. Tu vem até aqui. Tu vai ouvir a história da moça. Mas quem é que você pensa que é para estar se atravessando no meu caminho? Perdão, Jová. Perdão, mestre. Perdão. Perdão. Está me tirando do sério, Jová. Custa ouvir a história da moça? Custa, custa. Porque eu sei que essa songa monga não é a pessoa que eu estou procurando. Ela sumiu no mesmo dia da tal de Lindalva. Isso é o que ela diz. Mas é mentira dela. É mentira sua. Pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora da Penha. Dá-me paciência, Jová. Qual é a vantagem que eu vou ter de contar uma lorota, minha irmã? Me diz qual é a vantagem. Você ia me agradar e livrar-se de um problema. Olha, quanto a me agradar, eu dispenso porque eu não preciso de agrado de homem, tá? E quanto ao problema, você não precisa mais se preocupar porque ele já está resolvido. Tu encontrou a moça? Não, não. Mas você está dispensado de procurar Lindalva. Sabe por quê? Me diz. Porque você é péssimo para procurar pessoas sumidas. Você dá tratamento VIP a qualquer 171 que lhe aparece pela frente. Você acredita em qualquer história que lhe contam? Meu caro, você é um bicheiro que acredita em palpite. Pega leve, preste atenção. Tu sabe que eu ia até o fim do mundo atrás dessa Lindalva. A história dessa moça é o seguinte. É muito próxima da tal, tu tá entendendo? Chega, madruga. Esquece o pedido que eu lhe fiz. Você está dispensado. Atenção. Se acabou-se. Tá? Jová. Jová. Eu não fui com um anão que caiu o caso. Desculpa, mas... O que foi que o senhor disse? Eu disse que o dia tá lindo. Foi mesmo. Quem tá duvidando de mim por quê? O que é isso, doutor? Então, mas quem sou eu pra duvidar de uma figura tão importante? Eu só estou aqui pra lhe servir. É esse o homem que pode me levar até a minha mãe verdadeira? É. Então... Dele eu não posso esperar mais nada. É isso mesmo. Tu ouviu o cara, não viu? Dispensou a minha ajuda. Minha parada contigo acabou também, sacou? Toma uma grana. Pega um táxi. O senhor tá me mandando embora? Tô. Mas, sem madrugue, eu não tenho mais ninguém. Desde que minha mãe notiva morreu, aquele lugar lá do quarto tá atrasado. Se eu podia... Tu não tá entendendo, gatinha. Tu não tá entendendo a parada? Morreu. Isso aqui não é caridade pública não, sacou? O cara me dispensou. Pega tua reta. Vaza. Da linha. Toca pra frente, que essa pouca aí é grande. Desculpa, não entendi de novo. Eu disse, vamos embora. Sim, mas pra onde? Pra casa, pra vila de São Miguel. É sempre bom a gente voltar pras raízes, ainda mais quando o dia é assim tão decepcionante. Toca pra frente. Trata de dar minha volta depressinha a Portuga. Pronto, doutor. Pro mesmo lugar que a gente estava, depressinha, vai. Pronto, doutor. Eu já sabia que você se sentia responsável pelo sumiço da sua irmã. Eu presto atenção nas pessoas e no seu caso eu logo percebi isso. A minha mãe deixou a menina sob os meus cuidados. Eu sei que ela não fala sobre isso pra me proteger da culpa, mas não adiantou nada. Tiraram a lindalva dos meus braços. Esse é um trauma que eu não consegui esquecer e eu acho que eu nunca vou conseguir me livrar dele. Você não acha que está sendo severo demais com você mesmo, não? Afinal de contas, quando isso aconteceu, você era uma criança. Quantos anos mesmo você tinha? Oito. O que uma criança de oito anos poderia fazer contra uma mulher mal intencionada? Na verdade, Leandro, você foi tão vítima daquela vigarista quanto sua irmã. Minha mãe disse a mesma coisa. Eu mesmo já me disse isso mais de mil vezes. Mas não adianta. Eu carrego essa culpa, ela continua me perseguindo.